Vamos estar em Vila Real para realizar um workshop de marketing digital 360 em que vamos abordar várias áreas desta temática, nomeadamente como construir um website eficiente, como otimizá-lo, uma loja online, Facebook e redes sociais, Google Marketing, aparecer nas pesquisas no Google de uma forma orgânica e paga, páginas de conversões para lançar produtos e eventos, e-mail marketing, Video Marketing, como criar vídeo facilmente e promovê-lo, e como criar estratégias e táticas para integrar todas estas ferramentas para ter uma presença online vencedora.